Fala minha galera linda, fala minha turma, Josemara aqui na área Em frente ao paredão da Air FM VIP Lion Ouro, já tá montado, já tá montadinho aqui ó Belíssimo paredão, gigante paredão, eles montaram dois paredões só em um local porque Como vocês podem observar aqui ó, o piso aqui não é compatível para colocar em outros espaços Só que não dá de colocar porque tem camarote Ali também tem camarote, em frente ao camarote não pode O modo da Air FM montado ali ó, lá no palco, as bandeiras, decoração aí, a casa top Espaço maravilhoso, espaço top Para a festa que vai ser histórica hoje aqui em Belém do Pará Estou falando da festa dos namorados, tradição, 20 anos de tradição A gente está por aqui para fazer a cobertura para vocês Vocês vão acompanhar aí todos os bastidores, muita coisa massa A partir de agora com Josemara, viu? Air FM VIP Lion Ouro lançando a sua estrutura aqui em Belém do Pará Expectativa está a mil na cidade, bate papo massa Eu fiz com certos eventos, vocês vão acompanhar também, contando um pouco da história belíssima Deste grande e outro evento, dessa festa que é memorável Que na verdade é um show, a festa dos namorados hoje em Belém prometendo muito Para você que está chegando aí nas nossas redes, deixa o like, deixa o comentário, compartilha para geral Estoura o likezão mesmo, porque vai fortalecer bastante, viu? Expectativa está toda, daqui a pouco tem o teste da Air FM, vocês vão acompanhar Bora para os bastidores aí, mostrar para vocês um pouquinho da montagem Da radiola Air FM VIP Lion Ouro Seu clássico E já não do bem Aí, cabrinha Todo mundo aqui Chega pra cá Bora ver galera, bora ver turma, bastidores aqui da festa dos namorados em Belém do Pará Montagem da Air FM VIP Lion Ouro por aqui, de menor Hein? Paredão aí, pode inventar radioneta do tamanho aí, do tamanho aí E aí meu brother, beleza? É nóis, aí ó Bastidores rolando por aqui Montagem da Air FM VIP Lion Ouro Galera, vai montar só um paridão aqui Só um paridão para Para tocar aqui Porque não vai ficar paridão para ali Está somente aqui mesmo Só esse paridãozão aqui, ó Espaço aqui é muito top galera Espaço aqui é sensacional É uma casa de espetáculos mesmo Primeira vez que eu estou vindo aqui No Via Show Realmente é uma casa de espetáculos E hoje está prometendo muito aqui Montagem do Leão Trabalho de equipe de montagem da Air FM E a gente está acompanhando tudo Olha o cara aí que está promovendo este grande evento aí O grande Sérgio Daqui a pouco a gente vai bater Trocar uma ideia Ele falar um pouco da história dele aqui no Reggae de Belém E também a história dessa festa maravilhosa Afinal, são 20 anos, né cara? 20 anos de tradição é uma vida 20 anos de sucesso do Reggae dos Namorados Da festa dos namorados Festa que já teve eventos memoráveis Eventos históricos E hoje não vai ser diferente Prometendo ser um evento histórico Aqui em Belém do Pará A festa dos namorados Olha aí galera Bastidores rolando aqui Diretamente De Belém do Pará Vocês conhecem essa figura aqui De menor E aí de menor Porque é a primeira vez que você está saindo Do São Luís para Só em Belém com o radiolão Até perder até a conta A primeira vez O Marival está me falando ali Primeira vez que você está saindo do Maranhão Para outro estado É eu que venho trancado de baú Olha aí Olha o cachorro aí Olha o cachorro aí Olha o cachorro para chegar em Belém Olha o cachorro Olha o cachorro Olha o cachorro aí Olha o cachorro aí Movimentações aqui Montagem da Aire FM Vip Lion Ouro Bora ver aqui Olha aí Via show Espaço top Espaço muito massa mesmo Sensacional Olha aí Essa casa aqui é Um espetáculo mesmo Realmente é uma casa de espetáculos Acompanha aí Olha a Aire FM sendo montada aqui Agora está na montagem Olha aí Leão Ouro do Brasil Olha a estrutura da casa Muito top Muito top Sérgio e eventos por ali Sérgio e eventos por ali Já Colocando as bandeiras Decorando para ficar no clima Show 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 Festa dos namorados 20 anos de tradição Aire FM Vip Lion Ouro Olha aí Os caras colocaram aí Fizeram só um paredão aqui Para Por causa do Do espaço aqui Olha como é que é Não dá de colocar Outro paredão para ali Tem uns camarotes ali Não pode colocar o paredão ali Também Nos camarotes Então Resolveram colocar só Um paredão aí Tem Dois paredões em um Aí o som vai Ficar só aqui O som vai Os paredões aqui Jogando para cá Caramara A casa é Sensacional Camarotes Para a galera Em cima Embaixo Espaço aqui Massa 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 Tradição Tradição Vocês vão acompanhar aqui Toda a cobertura Com Josimar Ali